Eu estou aqui com a Samila Satere Maué, que é uma liderança jovem que nos encanta aqui pela inteligência, pela visão estratégica que tem. E eu queria não só te parabenizar, porque acabei de ouvir uma fala sua muito acertada e cheia de mensagens, mas eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a COP. A COP tem esses dois pedaços, das negociações formais, dos acordos dos países e o mundo da sociedade civil, de todos os outros atores que estão aqui. Se você fosse destacar uma coisa de cada um desses mundos, o que você destacaria como conclusão preliminar do que você já viveu até agora na COP? Nossa, essa COP é uma COP sobre exploração, exploração de petróleo, uma exploração de combustíveis fósseis e também uma transição para a energia, transição energética. Uma questão onde o mundo está tentando novas fontes de energia mais justas e mais que impactam menos o meio ambiente. E isso os grandes líderes globais estão aqui fechando esses acordos, estão aqui conversando sobre como eles podem melhorar o mercado de exploração e tudo mais. Nós, enquanto povos indígenas do Brasil, nosso posicionamento é bem firme em relação à exploração, principalmente ali na costa do Amapá. Nós não queremos exploração de petróleo dentro desses territórios, principalmente porque afeta muito os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Por mais que nós sejamos bastante assediados por órgãos e organizações do governo, nós não queremos essas explorações dos nossos territórios. E a sociedade civil está aqui na COP28. Muita gente do Brasil, a juventude, a juventude ribeirinha, as populações indígenas. Nós somos mais de 60 indígenas aqui representados na COP. É a maior delegação indígena que a gente teve na história das COPs. Nós estamos aqui basicamente mesmo para denunciar todas as questões que acontecem nos nossos territórios indígenas e cobrar que a gente esteja assim nos debates, nos espaços de construção e não de tomada de decisão, que a gente ainda não está, mas estamos ali tentando ocupar esses espaços, em conversa com o nosso governo, que o nosso governo nos ouça para poder tomar suas decisões políticas em conformidade com as nossas populações. Então, do ponto de vista formal, o fundo de perdas e danos, que é uma das coisas que foi um avanço nesses primeiros dias da COP, na verdade, no primeiro dia da COP, conseguiu-se dar um passinho. Não foi um passo relevante do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da criação do mecanismo já foi criado. Qual a expectativa que você, como liderança indígena, vê desse fundo que está sendo criado agora? Nós esperamos que esses fundos que estão sendo criados sejam fundos que nós também consigamos ter acesso, de forma direta ou de forma indireta, mas que eles chegam nas bases, chegam nas comunidades indígenas, ribeirinhas tradicionais, que a gente consiga ter esses acessos para que a gente consiga efetivamente estar operacionalizando isso nas bases, nos nossos territórios. Legal. E sobre esse outro mundo da COP informal, digamos assim, esses muitos eventos, o que é a mensagem que você já colheu e que você pode compartilhar para quem não está aqui na COP? Nossa, muitas empresas, muitos líderes fechando acordos, conversando, criando alianças, muito greenwashing, muitas pessoas tentando, muitas sustentáveis disfarçadas, muita sustentabilidade disfarçada de exploração. Nós queremos mesmo que essas medidas sejam efetivas, que de fato as pessoas se preocupem com o meio ambiente e com uma questão sustentável e levam em consideração as populações indígenas e comunidades tradicionais nesses debates, não só visem o lucro mundial. Eu compartilho aqui a sua visão e eu acrescentaria que é muito importante que a gente saia das conversas e façamos alianças que sejam capazes de trazer ações práticas. É muita conversa e a gente, acho que a era das conversas, dos diálogos, ficar em primeiro lugar já passou. Agora é a época das ações práticas, das ações de adaptação às mudanças climáticas. São 28? Quantos anos de copo tem, né? E a ação em especial para o tema de justiça climática, porque a gente já está tendo os eventos extremos e nós estamos sofrendo isso de uma maneira diferenciada, em especial as populações tradicionais, os povos indígenas do Brasil e de outros países que têm características semelhantes. Principalmente dos nossos biomas, né? Para alcançar a justiça climática, a gente tem que pensar no racismo ambiental e pensar as ações de que mitiguem o racismo ambiental, para a gente poder falar em justiça climática.